Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação Games BR, Gui Carvalho na área para trazer aqui um vídeo sobre o acesso ao beta antecipado. Vai ter períodos que o beta vai ser aberto e fechado, então Gui Carvalho na área para trazer essas informações para vocês, que assim como eu são fãs da Marvel. Então é isso aí, a colinha já está aqui para eu não passar período errado para vocês, então como é que vai acontecer agora em agosto pessoal? De 7 a 9, ou seja, o próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, o acesso vai ser exclusivo para quem comprou a versão na pré-venda do PS4, apenas esses usuários vão ter acesso ao beta. No outro final de semana, ou seja, no próximo final de semana de 14 a 16 de agosto, aí já vai ter acesso para todos os jogadores de PS4, independente se já compraram ou não na pré-venda o jogo, vai estar liberado. E no mesmo final de semana, junto com esse beta aberto para o pessoal do PS4, quem comprou na pré-venda para PC e Xbox, vai começar também a poder aproveitar aí essas várias missões que eu vou falar, o que que tem nesse conteúdo aí desse beta. Legal! E para quem não comprou em lugar nenhum, aberto para todo mundo e para todas as plataformas, no outro final de semana de 21 a 23 de agosto, então vai estar disponível, independente se fez a pré-compra do jogo ou não. E como sempre, agradecendo para toda a galera que vem deixando aquele like bacana, curtindo aqui os vídeos do Superação. E se você é novo por aqui, deixa eu fazer aquele meu convite para você se inscrever. E lembrando que é importante aí para todo mundo deixar o sininho de notificação ativado para não perder nenhum conteúdo, é um canal com gameplays, dicas e notícias, tudo do universo gamer para vocês. Então vamos lá! Conteúdo do beta! Até que enfim! O beta vai incluir 20 missões ao total, sendo elas algumas em single player e outras para multiplayer. E nessa versão beta, os personagens jogáveis são o Incrível Hulk, a Viúva Negra, o Homem de Ferro e a Kamala Khan. Então teremos aí 4 personagens disponíveis para a gente testar, sendo que a primeira missão single player é aquela que a gente já viu em trailers aí anteriores, que mostram a ponte Golden Gate, que fica em São Francisco, a famosa missão aí do dia A. E além dessa missão, teremos mais 3 missões aí no modo para um jogador, que são as Hero Missions, que vão acontecendo ao longo do modo história do jogo. As informações dão conta que o modo multiplayer online só vai liberar quando você concluir essas missões single player. Então a gente tem aí um multiplayer cooperativo chamado Warzone, onde você pode jogar com mais 3 amigos, ou utilizar a inteligência artificial para controlar os outros 3 personagens. E fazendo essas missões, a gente é recompensado aí com peças de equipamentos, recursos, além de quadrinhos colecionáveis. E essas missões aí podem ter a duração de 10 minutos até 2 horas, está previsto de diversão no jogo, pessoal. Lembrando que o jogo completo dos Vingadores vai estar disponível no dia 4 de setembro, sendo que no PS4 existem aí as versões mais caras que dão acesso antecipado em 72 horas para quem tiver aquele cascalhinho a mais para gastar no jogo. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar a Square Enix, que já lançou esse ano o Final Fantasy VII, a parte 1 aí do remake. Traz então, agora no segundo semestre, mais esse jogo que está com hype alto. Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse gameplay final aí do jogo, e o Beta vai dar uma boa ideia para a gente sobre isso. É verdade. Mas um jogo desse dos Vingadores já era aguardado pela galera gamer aí há muito tempo. Tomara que eles entreguem aí um produto bacana para a gente. E no mais, pessoal, deixem aí nos comentários como é que está a expectativa de vocês, se vocês vão comprar, já compraram na pré-venda, vão testar o Beta, se é no PS4, no PC, Xbox, onde é que você vai jogar esse jogo. Agradeço muito quem puder compartilhar o link desse vídeo aí com os amigos. Se estiver curtindo o conteúdo aqui do Superação, não se esqueça. Mais uma vez eu faço aquele convite para você se inscrever, dar essa moral aqui para a gente. E no mais, galera, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!